Olá pessoal, eu sou o Marcelo Inchester, iniciando mais um vídeo sobre tatuagem, para você que quer aprender um pouco mais da arte. Falando hoje sobre o período de cicatrização. Quanto tempo que a tatuagem demora para cicatrizar, é uma dúvida de muitos. Geralmente de 7 a 15 dias é um período da primeira cicatrização. A gente tem aí 3 estágios de cicatrização, isso também depende muito do organismo, é de indivíduo para indivíduo, mas no geral, geralmente de 7 a 15 dias é a primeira cicatrização. Não é o adequado para fazer retoque ou de repente para pintar uma outra etapa de tatuagem. Isso daí você tem que esperar um segundo passo de cicatrização. A segunda etapa é pós 30 dias. Você fez a tatuagem, quer iniciar um procedimento de pintura? Espera aí 30 dias. É um tempo ideal para a pele descansar. Lembrando que depende de organismo por organismo. Geralmente 30 dias já dá para fazer. Em alguns casos a pele ainda está um pouco sensível, é bom esperar um pouco mais. E o último estágio de cicatrização é cerca de 2 meses. Mas Marcelo, minha tatuagem cicatriza rápido, 5, 7 dias. Gente, isso é a cicatrização inicial. É o estágio visível. Que você olha assim e você não sente mais machucado, não sente mais nada. Porém, a cicatrização final mesmo é o estágio em que a tinta já aderiu à pele. Aliás, a pele aderiu à tinta sem rejeitar. Durante aí uns cerca de 2 meses. Nesse período aí você vai ver a tinta ainda meio brilhosa. Você vai ver a tatuagem ainda meio brilhosa na pele. Então depois que a tatuagem ficar um pouquinho fosca, aí você vai sentir que cicatriza de vez. E por hoje é só pessoal. Muito obrigado aí pela sua atenção. Até o próximo vídeo.